A vida nos mostra situações e temos que saber lidar Seus conceitos já não importam mais, encontrei em você uma forma de viver Acima do bem, do mal, acima de tudo estão seus conceitos Tempo perdido e anos perdidos, seus votos jogados e jogos Muitas vezes vamos desistir Não todos devemos lutar Overemos nossos filhos na rua, refleto de um passado de corrupção Se de cartões não te salvam mais, faça vocês o futuro Escolha qual caminho seguir Acima do bem, do mal, acima de tudo estão seus conceitos Tempo perdido e anos perdidos, seus votos jogados e jogos E aí 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 E aí